E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com o Hades Roguelike para PC e Nintendo Switch Esse jogo foi bastante comentado nos últimos dias, ficou entre os finalistas dos melhores jogos do ano E hoje a gente vai conhecer um pouquinho, e dependendo do que for pedido nos comentários a gente pode fazer uma série, já que é um roguelike Tem uma historinha, a gente vai ler, está em português Poucas lendas são contadas de Hades, cujo próprio nome inspira medo e arrependimento, lembrando-nos do inevitável destino que todos compartilhamos Eu entretanto pretendo te contar de tal lenda, ouça atentamente Saiu um menininho, adeus pai, a gente está no inferno E tem as alminhas, que bonitinhas, que se dane este lugar É bem legal a movimentação Mas eu tenho que acertar ela O personagem se movimenta sim, ele dá um dash e também golpeia A gente já tomou o primeiro dano Para mostrar que a gente não manja nada desse tipo de jogo É tipo umas arenas que você tem que ir superando Você ataca para o lado do mouse Derrotar primeiro os ranchos Deu certo, deu certo Aceitar Tem que ser ela, então aqui vou Aham, em nome de Hades, Olimpo, aceita esta mensagem Atena, salve nobre primo, agora vamos tirá-los daquele lugar miserável Cuidarei para que nós, do Olimpo, façamos nossa parte, começando-nos comigo A gente ganha um upgrade dos deuses do Olimpo Aumentando nosso ataque Então o objetivo do jogo é você fugir do Tartal Aqui é o inferno, talvez Aqui tem uns pedaços do cenário Aqui tem um dano Aqui tem um time certo Pegamos uma lágrima Cada saída tem a sua própria recompensa Eu acho que este aqui vai ser interessante Vamos para cá Um gordinho é com um cálice, o dano dele parece ser grande como ele Se a gente continuar nesse ritmo muito bom, a gente não vai danar não Moeda dos mortos, olha, ganhamos um monte de moedinha A gente não consegue se curar, mas podemos lutar A gente sabe se a gente for com calma, a gente consegue superar aí os Os inimigos tomam dano do cenário, que bom Não estamos indo muito longe não Morremos para o espeto, minha nossa Não é escapatória, não tem problema A gente volta daqui Conhecer um pouquinho aí da Da historinha Beleza, a gente sai de um rio aí Groselha, com certeza Groselha Tem uns personagens aí, Hypnus, encarnação do sono Bem-vindo à casa de Hades, onde, espera, eu te conheço Acho que isso significa que você morreu lá fora, não é? Bem, não fique triste, quase todo mundo morre algum dia Tá aí o Hades Garoto estúpido, eu te disse que ninguém sai daqui Seja vivo ou morto, no entanto Como foi seu desastroso saqueamento do meu domínio? Saudações, pai Meu saco foi prazeroso, obrigado por perguntar Bem, acho que já vou embora Vá mesmo, o que importa? Que você nunca chegará à superfície Vá e veja por conta própria Bom garoto, hein? Ó, dá pra fazer carinho Fazer carinho no Cerverus Muito bem Tá bom de carinho no Cerverus Dá pra conversar com o Cerverus Vamos evitar essa conversa Aqui tem coisas Mas a gente vai ser mais objetivos A gente vai pro nosso quarto Você veio pra casa? Com certeza que todos eles tem coisas muito legais pra dizer pra gente E aqui a gente tem o Espírito da Noite Onde a gente faz upgrades permanentes Com essas Vou falar que é lágrima Pronto, é lágrima, acabou Totalidade quitônica Restaura um pouco do seu coração Quando você sai da câmera Por nível, um por nível Ataque extra Perfeito Aqui tá o quartinho do Hades Hades é o Deus E ele é quem? Hades também Muito bem Aqui a gente usa chavinhas Também pode Comprar armas A gente compra Sei lá, achei o dano meio baixo Vamos com a espadinha mesmo Vamos ver quanto dá de dano Não, foi impressão minha O arco dá mais dano do que a espadinha Vamos voltar lá Vamos fugir Tenta de novo A gente consegue uma bênção É ele mesmo? Ok, em nome de Hades Olímpico Eu aceito essa mensagem Zagreu ele é Zagreu, o príncipe do supermundo Saudações, meu jovem Veja, seu pai sempre foi um tanto difícil E nem sequer nos ligou há bastante tempo Você terá um lar melhor Onde você pertence Aqui no Olimpo E para te ajudar Em sua jornada Receba a minha bênção A gente pode escolher Tiro elétrico Seu tiro se transforma em um raio Que salta entre os inimigos Vamos lá Mas que bom ver você Carante, meu amigão Eu só estou cuidando Dos meus assuntos Aparecendo as paisagens Aqui você tem algum tipo de loja Você dá uma olhada Olha, a gente pode comprar Lágrimas Que não é lágrimas Vamos comprar essa Romando o poder É tudo temporário Arranque do caçador Seu salte Seu ataque rápido Causa mais dano Seu tiro se transforma em um raio Sei lá A gente teve dinheiro aí Para comprar os bagulho Vamos dar mais dano Mais dano Aqui parece um coração E eu vou nesse Por causa disso Quem sabe a gente Para HP Atravessa tudo O negócio está se complicando O negócio está se complicando O negócio está se complicando Beleza Um coração de centauro Mais HP Mas não necessariamente A gente está recuperando Alguma coisa Achamos um mercadinho Instantâneo Restaure 26 de vida Passiva Seu ataque Causa mais 30 de dano Duração Seis encontros Eu não entendo Mas vamos Vamos ver como funciona Vamos pegar aqui Uma lágrima Nunca cheguei tão longe Sobreviva por 45 segundos Sobreviva por 45 segundos Coisa não vai bem Quase Quase Deu certo Pegamos mais 10 E outra missão Não está bom não Isso aqui deve servir Para alguma coisa Posteriormente Vamos pegar aqui Um negócio do poder Não sei se a gente está indo bem ou não Seu tiro se transforma em um raio Hum Eu sinceramente Acho que eu não Estou sabendo usar Ah Esse é o bagulho Vamos ir para o próximo Bagulhinho Esperamos já metade do HP Opa Para e Zagreus Nem mais um passo É Gaira Para Meg A gente já não tomou Tempo demais Um do outro por hoje Além disso Você não tem um outro lugar Para ir? Seu pai me enviou Enfim Prefiro ver o seu lado ruim Do que o dele Agora você pode voltar Como um bom homenzinho Eu posso mandá-lo para casa De uma maneira mais dolorosa Que vai ser Vai ser De uma forma dolorosa Meu tipo de pessoa O cenário A música é boa A música é boa Tomando 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 Eu acho que a gente foi bem A primeira tentativa Tomando Tomando É difícil É difícil A gente volta A gente volta E o que acontece Se eu não me engano Se eu não me engano Vamos conversar com essa dona Não se desespere criança Tais obstáculos São inevitáveis E podem ser superados Com esforço Com o tempo Você contatou Uma deusa Atena Ela cumpriu a sua palavra E eu pulei o diálogo E paciência Sempre faço isso As coisas que são permanentes São aqui São as que compradas Aqui Mais dano Bom Tão comprando tudo Tão comprando tudo Pouquinho De pouquinho Eu vou tentar De novo Com a espadinha Um cristal gigante Marigno a menos Muito bem Recebemos uma bênção De ares Esse é um ataque especial E dano Dão mais dano Depois de usar Desafio da morte Causa mais dano No encontro atual A gente pode Acho que a gente pode Ser derrotado uma vez E ainda volta Com 50% HP Feito Tá com a chefe Chefe Vou tentar mais uma vez Se não der Não der Não der Ou Deu mais Tá imune Tá imune Oh nossa Morte desafiada Cara Não perca Esse negócio Não Não Vou dar conta Ou não Já era Muito bem Bom O jogo é bom mesmo Divertido Quem gosta do desafio Vai curtir É isso aí A gente vai encerrando Por aqui Gostou? Deixe o seu like Se inscreva no canal Dá uma olhada nos nossos vídeos A gente joga Jogozinho de Metroidvania E acumulações Deixa um comentário Para a gente A gente sempre gosta de estar lendo Fica assim Próximo vídeo Viva Amizade